Bom dia meu povo, gente, é tanta chuva aqui em João Pessoa, mas tanta chuva e eu tô de pra lavar roupa, tenho tanta roupa pra lavar, eu acho que tem uns 4 dias ou 5 que eu não lavo roupa, porque esses dias todos só fez sol um dia somente eu tô com muita roupa pra lavar, mas tá chovendo, então não vou lavar, senão vai ficar pior e tô com o corpo um pouquinho cansado, como se a gripe estivesse querendo me pegar a garganta queimando também mas vou levantar, porque se eu ficar na cama é pior aí eu fico arriada de uma vez então vou levantar e fazer uma faxina nessa casa que tá precisando eu gosto de fazer faxina quando tem sol pra lavar roupa, pra limpar o redor aqui do apartamento mas como tá chovendo, então vai ser só dentro de casa mesmo bora levantar porque quanto mais a gente fica na cama é pior o corpo só pede cama, só pede cama então bora agir meu café, gente, vai ser dois pãozinhos bisnaguinha com esse queijo cheddar e um kiwi esse vai ser meu café bora que a faxina me espera bora meu povo, começar a faxina e eu vou começar pelo que eu menos gosto de fazer que é lavar banheiro tem dois, né, pra lavar então vou começar, né, pra mim não desanimar logo começar pelos banheiros eu gosto de fazer tudo, minha gente eu gosto de lavar roupa eu gosto de... é roupa que lava é a máquina, né mas sempre tem umas que a gente lava na mão mas eu gosto de lavar roupa, eu gosto de lavar louça eu gosto de passar pano eu gosto... eu gosto de tudo eu só não gosto de lavar banheiro ô Jesus é o que eu menos gosto de fazer e o que mais tem que fazer é limpar banheiro, né porque banheiro só misericórdia bora lá começar olha os tapetinhos que vão ser usados hoje olha que lindinho olha esse azulzinho aqui como é fofo bora bora começa aqui a esponja da pia e aqui a do vaso, tá, gente pelo amor de Deus eu não misturo, não pegar uma vassoura um vaso de sabonete vocês já viram essa decoração que pega um vaso e enche ele de sabonete agora é um vaso sem detalhes que dá pra ver bem o sabonete dentro e esse aqui é todo cheio de detalhes ó, tá vendo e o sabonete você colocar os sabonetes bem coloridos fica bem lindo esse aqui não ficou muito bonito não, por conta do vaso e os sabonetes que só são verde e um lilásinho mas temos aqui um jarro de sabonete e o sabonete ok ok e o e Amém. Música Bora para o próximo, meu povo. Esse aqui é mais rápido. Não tem box. Nessa hora é bom não ter box, né? Na hora de lavar. Esse aqui é rapidinho. Música 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 Olha só, gente. Gente, como ficou lindinho o tapete. É tão macio que vocês não tem ideia. Apaixonada. E o azul aqui é lindo mesmo. Olha só a fofura desse azul aqui. Que coisa linda. Amei. Amei. Música 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 Amém. 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 Vou almoçar meu povo para dar uma energia. Aqui tem pirão. Esse pirão é de rabada. Aqui temos rabada. E aqui temos arroz. Eu acho que eu coloquei muita comida. Olha para isso. Que nem salada coube no prato. Vou comer sem salada hoje. Aqui tem pirão. 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 Onde tem pirão. Os carros. Olha a hora que o sol veio aparecer minha gente, nem parece que de manhã estava chuva. Já são duas e meia, então não vou lavar mais roupa hoje. Lavei essas aqui, que é do meu sobrinho, e deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou virar a câmera. Eita meu povo, sentei aqui no chão, viu? Porque quem gosta de sentar no chão é ela. Me escurei aqui, e pronto. Gente, esse óculos acaba comigo, viu? Olha só. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Há um ano atrás que eu achei esse óculos lindo, maravilhoso. Eu me apaixonei por esse óculos. Eu estou achando ele horrível. Vou trocar, mas vou trocar porque realmente eu tenho que trocar. É porque já tem um ano, tá? Então não é por boniteza minha. É pra ver o meu grau, que eu acho que é ruim. Eu vou trocar por um mais delicado, com armação bem delicada, bem fininha. Mas, eu não sei não, viu? Onde foi que eu achei esse óculos bonito. Misericórdia. Deixa eu tirar, né? Pra ver se dá uma melhorada. Mas, a minha vista é tão ruim, minha gente, que eu não consigo me enxergar sem óculos no celular. Não consigo. É horrível. Por isso que eu sempre estou de óculos. É... E, gente, eu não estou morando sozinha. Eu acho que vocês já perceberam, né? Que vocês já viram muito minha irmã por aqui. Então, está morando eu, minha irmã e meu sobrinho. Agora somos três. É... Não estou morando sozinha. É... Mas, durante a semana, eu continuo sozinha em casa. Porque... Ela sai de manhã pra trabalhar. E só chega de noite. Então, ela sai, leva meu sobrinho pro colégio. À tarde, ele fica com o pai dele. E, de noite, ela passa, pega ele e vem pra aqui. Então, vocês vão ver ela mais final de semana. Ou, então, quando tiver feriado. Porque, de segunda a sexta, ela trabalha o dia todo. Então, de qualquer forma, vocês vão me ver sozinha mesmo. Mas, eu não estou morando mais sozinha. E isso é muito bom, gente. É muito bom você ter uma companhia. Ainda mais que você já estava acostumada, né? Não que seja ruim morar sozinha, né? Tem gente que adora, né? Mas, com alguém é melhor, né, gente? Eu, pelo menos, prefiro. Então, estou com minha irmã e meu sobrinho agora. Estamos morando aqui. Todos juntos e misturados. São cinco irmãs, minha gente. É mulher, viu? Cinco comigo, né? E a que está morando comigo é Edna. Essa aqui já apareceu nos meus vídeos várias vezes. Edna e Nicolas. Então, são eles que estão morando aqui. E eu estou achando ótimo. Gente, cadê coragem? Para me levantar daqui agora. E... Lavar meu cabelo. Tomar um banho. Lavar meu cabelo. Lavar esses quatro cabelos agora. Que eu só tenho quatro cabelos. Cadê coragem, hein? Mas, eu vou levantar. Vou hidratar esse cabelo. Que está precisando. E vou fazer alguns trabalhos que eu tenho lá no computador. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, minha gente. Porque eu tenho que editar e postar hoje ainda. Então, se você aí não é inscrito no meu canal. Se inscreve aí, mulher. Para me acompanhar todos os dias. Tem vídeos. Às vezes, só o domingo. Mas, raramente. Eu não posto. Porque, às vezes, eu quero descansar um pouquinho do celular, minha gente. Aí, eu tiro um dia para não fazer. Mas, raramente. Mas, todos os dias eu estou aqui com o vlog para vocês. Então, já se inscreve no canal. E me segue aí. E para vocês que já me acompanham. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.